A Ministério Público ontem se manifesta dizendo, não, não pode ter escola cívico-militar. Mas peraí, quem foi eleito pra governar e implementar a política de educação é o governador. Promotor, procurador não é governador. Se é contra a escola cívico-militar, na próxima eleição disputa o cargo de governador e acaba com a escola cívico-militar. Mas não é o promotor, o Ministério Público tem que decidir isso. Tem promotor que não quer utilizar o seu poder pra investigar, pra combater a corrupção, pra combater o crime, mas pra governar no lugar do prefeito, do governador e do presidente da república. Independente da má fé. Ou seja, você vai generalizar todas as ações, porque o Ministério Público pode denunciar e pode perder. E aí eu concordo plenamente com o relatório do deputado Sidney, inclusive no ponto que foi criticado pelo deputado Mauro, porque na prática hoje, pra você pegar um promotor que promove perseguição política, já é impossível. É uma prova diabólica você demonstrar em juízo que houve má fé. Então se a gente tirar essa parte do relatório do deputado Sidney, a gente tá matando o projeto. Essa tendência que a gente manifesta aqui é de ficar fazendo vinculações orçamentárias. Elas reduzem a capacidade de gestão dos gestores. Sempre que a gente falou de desvinculação orçamentária na legislatura passada, era escândalo, era manifestação, era coisa de gente que queria destruir educação, saúde e tal. Esse fundo, ele vem sendo reduzido ao longo dos anos. Esse fundo que é responsável, estourou a crise lá no Rio Grande do Norte. Cadê o dinheiro pra recopor? Fazer vinculação não vai assegurar a execução não. Então, deputado Kim, esse percentual é muito elevado. Trinta por cento, muito além da conta. Item 12, projeto de lei 4082 de 2023, do deputado Ota Lencar Filho. Encontra sobre a mesa o requerimento de resultado de pau do item 12. Autorio do deputado Merlon Solano, do PT do Piauí. Com a palavra, nobre deputado. Esse item 12, no meu modo de ver, ele apresenta custo para as entidades, encarece por tabela o serviço público essencial de defesa dos direitos coletivos. Acho que restringe, pode restringir a atuação do Ministério Público e demais entes legitimados apresentarem ações. O presidente reacordou com o relator na retirada para retornar na semana que vem. E para encaminhamento... Diálogo com o relator no sentido da retirada para retornar na semana que vem. Deputado Sidri. Olha, eu sou uma pessoa de diálogo, posso aqui concordar e a gente é efetivamente sentado. Agora, deputado Vermelho, deputado Kim, nosso professor, quantas injustiças a gente não vê e eu respeito e voto todos os projetos de apoio ao Ministério Público. Agora, não dá para simplesmente fazer denúncias graciosas e não ter responsabilidade nenhuma. O que nós estamos defendendo aqui nesse texto é que é o seguinte, o Ministério Público fez uma denúncia. A denúncia infundada ele perdeu, o Ministério Público do seu orçamento vai ter que pagar as custas do advogado. Por quê? Porque o acusado teve que bancar essa despesa. É isso aqui que está em questão. É notório que a gente tem um problema muito grave de processos do Ministério Público junto aos prefeitos. E às vezes os prefeitos se defendem, mas mesmo ganhando a causa, eles são obrigados a pagar as custas, mesmo tendo vencido o processo. A gente não está fazendo nada demais. Como eu disse, sou totalmente a favor do Ministério Público que se fortaleça. Agora, é óbvio que a gente precisa de um peso mais equilibrado, mais justo, para que a gente possa ter processos realmente que são adequados. Que o Ministério Público realmente entre sabendo que caso ele perca, ele vai ter que ter uma sanção como qualquer um que perde um processo judicial. O projeto é extremamente meritório. Mas o que está sendo ponderado, e já vamos fazer isso, vou tentar convencê-los, é de que o parágrafo primeiro do artigo 18 diz o seguinte, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários, periciais, qualquer outra despesa, independente da má fé. Ou seja, você vai generalizar todas as ações. O que o Ministério Público pode denunciar e pode perder. Ele não vai ganhar todas. Quero só fazer um breve histórico aqui. Primeiro, pessoalmente, né, antes de assumir o mandato como deputado federal, fui absolutamente contra a PEC 37, que visava acabar com os poderes de investigação do Ministério Público. Depois de me tornar deputado, me lembro de dois acordos entre PL e PT para perseguir o Ministério Público. Um, a PEC da impunidade, que eu inclusive ingressei com mandato de segurança parlamentar, por entender que viola direito fundamental ampliar o foro privilegiado para aumentar a imunidade dos parlamentares e blindá-los de investigações do Ministério Público. E depois fui contra a PEC da vingança, que aumentava o número de indicações políticas para o Conselho Nacional do Ministério Público, que também, na minha visão, só seria utilizado para perseguir promotores e procuradores que combatessem a corrupção. Dito isso, eu defendo o poder de investigação do Ministério Público, eu defendo a independência e a autonomia do Ministério Público. Agora, duas coisas que eu não defendo e que sou absolutamente contrário aqui nessa casa em relação ao Ministério Público é super salário, privilégio e abuso. Eu acho que um ponto, que inclusive, durante a reforma administrativa nessa casa, eu apresentei a emenda antiprivilégio para incluir o Ministério Público, para incluir o Legislativo, para incluir membro do Poder Judiciário dentro da reforma, porque só no meu estado, por exemplo, tem promotor com teto constitucional de R$ 44 mil, que é o salário do Ministro Supremo, levando R$ 200 mil por mês. Isso é um abuso que sou absolutamente contrário, independentemente da investigação e da autonomia do Ministério Público. O outro ponto, que é o ponto que está sendo endereçado pelo deputado Otto, pelo deputado Sidney, é o abuso. Tem promotor que não quer utilizar o seu poder para investigar, para combater a corrupção, para combater o crime, mas para governar no lugar do prefeito, do governador e do presidente da República. Isso é o absolutamente contrário. Ou ainda, para promover perseguição política contra o prefeito, o governador ou o presidente, do qual ele discorda. E aí eu concordo plenamente com o relatório do deputado Sidney, inclusive no ponto que foi criticado pelo deputado Mauro, porque na prática, hoje, para você pegar um promotor que promove perseguição política, já é impossível, é uma prova diabólica, você demonstrar em juízo que houve má-fé. Nunca o judiciário reconhece ou a própria má-fé de juiz ou do Ministério Público. Então, se a gente tirar essa parte do relatório do deputado Sidney, a gente está matando o projeto. Eles vão, nunca eles vão admitir que houve má-fé. E aí, o que eu estou falando aqui? Um prefeito, um deputado, um governador, presidente da República não, porque tem imunidade presidencial, mas que sofre uma ação de improbidade administrativa, ou uma ação civil pública, e essa ação é injusta, e o sujeito tem que tirar do bolso dele, ou do caixa da prefeitura, ou do governo do estado, e tirando dinheiro de outras políticas públicas, para pagar advogado, por causa de uma ação injusta, isso está errado. Eu vi ontem a notícia, por exemplo, foi aprovada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a implementação, e eu vou pedir só mais 30 segundos, presidente, de escolas cívico-militares, que foi um projeto enviado pelo governador Tarcísio de Freitas. O Ministério Público ontem se manifesta dizendo, não, não pode ter escola cívico-militar, mas peraí, quem foi eleito para governar e implementar a política de educação? É o governador, promotor, procurador, não é governador. Se é contra a escola cívico-militar, na próxima eleição disputa o cargo de governador, e acaba com a escola cívico-militar, mas não é o promotor, o Ministério Público tem que decidir isso. Aí esse sujeito vai entrar com uma ação na Justiça, vai ingressar com uma ação civil pública, para obrigar o governador a adotar ou deixar de adotar uma política pública, sendo que ele é um promotor, não está lá para governar, ele está lá para fiscalizar a lei, está lá para ser custos-leges, e não para ser o sujeito que vai executar a política pública. Então, meu total apoio aqui ao projeto do deputado Otto, ao relatório do deputado Sidney, que se um sujeito é perseguido, se um prefeito ou governador não pode implementar uma política pública por causa de um capricho de um promotor, o mínimo, o mínimo que o Ministério Público pode fazer é ressarcir os gastos com o advogado dessa pessoa que está sendo perseguida. Obrigado, presidente. Então, o senhor me pediu a palavra, deputado Solano. As ponderações feitas aqui foram bem profundas, bem esclarecedoras. Eu tenho experiência de gestor público, conheço que às vezes há excessos por parte do Ministério Público, até pela sua forma de atuação, em que um membro do Ministério Público age em nome do Ministério Público, sem que seja propriamente a instituição como um todo. E faltam mecanismos eficazes de acompanhamento do trabalho desses membros individualmente, dentro do próprio Ministério Público, de modo que é pertinente o projeto. Mas eu fiz essa ponderação, até atendendo uma solicitação do deputado Mauro Benevide, no sentido de abrir esse diálogo em torno dessa questão da má fé. Mas estou entouramente aberto, na semana que vem provavelmente voltarei inteiramente a favor do projeto. Em votação, o requerimento de retirada de pauta dos deputados? Deputado Vermelho, foi retirado de acordo. De acordo? Por acordo? Então fechou. Parabéns a todos. Item 13. Projeto de Lei 586 de 2024. Há sobre a mesa também o requerimento de retirada de pauta de autoria do deputado Merlon Solano, do PT do Piauí. É porque o projeto propõe que no mínimo 30% dos recursos do Fundo Penitenciário Nacional deverão ser destinados às atividades de capacitação dos policiais penais. Eu sou a favor de atividade de capacitação. Serviço público precisa de capacitação de treinamento permanente. Eu sou contra essa tendência que a gente manifesta aqui de ficar fazendo vinculações orçamentárias. Elas reduzem a capacidade de gestão dos gestores. Concedo a palavra ao deputado Kim Katigiri. Gostei de ouvir de um deputado do PT que são contra vinculações orçamentárias, né? Porque sempre que a gente falou de desvinculação orçamentária na legislatura passada era escândalo, era manifestação, era coisa de gente que queria destruir educação, saúde e tal. Hoje tem ministro do governo já falando em desvinculação orçamentária, até deputado do PT aqui colocando. Então espero que envie em breve, pra além, porque o máximo que eu já vi, deputado Pedro Paulo, PT desvincular foi com o Dru lá atrás, né? Depois daquilo nunca mais vi, né? Depois da desvinculação das receitas da União, nunca mais vi proposta de emenda à Constituição ou nada pra que a gente pudesse ter mais do que 8% de orçamento discricionário na mão do presidente da República e um mínimo de orçamento em nível de patamar de país desenvolvido. Agora, o que nós estamos tratando aqui não é da lei orçamentária, nós estamos tratando de um fundo que já tem uma destinação específica que é pra tratar das questões penitenciárias. E eu não acho que haja a menor dúvida de que dentro de questões penitenciárias, os policiais penais são absolutamente fundamentais. E aqui eu não tô falando de vincular despesa com folha de pagamento, que é algo que eu acho que é um dos piores erros que nós temos aqui na administração pública é o excesso de gasto com folha. Nós estamos falando aqui de capacitação, de aquisição de material, de equipamento, de veículo especializado e de um fundo que é absolutamente subutilizado hoje. Quando a gente pega pra ver ano após ano, os entes sequer utilizam os recursos que têm à disposição hoje pra melhorar a administração do sistema penitenciário que hoje em boa parte tá dominado pelo crime organizado. Você tem o PCC administrando presídios e transformando em universidade do crime. Então, não se vê essa preocupação de utilizar um dinheiro que tá lá, é uma verba bilionária, pra gente retomar o controle dos presídios. Então, o que eu gostaria até de questionar o deputado Merlon Solano é, olha, gostaria de ver, conversar aí com o relator sobre uma possibilidade de construir um relatório que esteja mais alinhado com aquilo que eu penso. Só que eu preciso saber qual que é a direção, qual que é a diretriz, qual que é a baliza pra saber se tem diálogo pra gente fazer a construção de um relatório que seja consensual, ou pelo menos tenha a quiescência do governo pra gente aprovar na comissão, ou se os apontamentos que ele tem a fazer vão de encontro àquilo que eu tenho de visão de mundo e aí a gente vai pra votação, ou se ele é completamente contrário, o relatório não tem hipótese de votação, também é hipótese essa em que a gente vai pra votação. Então, eu gostaria de colocar esses questionamentos. Quais são os apontamentos objetivos que nós poderíamos mudar no relatório pra que houvesse concordância pra votação? E aí, analisando esses critérios objetivos, a gente vê se vai a voto hoje ou se a gente retira, eu retiro mesmo como relator pra gente construir o texto. Este fundo, ele vem sendo reduzido ao longo dos anos. Esse fundo que é responsável, estourou a crise lá no Rio Grande do Norte. Cadê o dinheiro pra recopor? É do fundo que tem que ter os recursos necessários para poder fazer essa recuperação urgente e indispensável. Como qualquer outra ação de explosão ou de alteração, aliás, os presídios brasileiros, todos estão precisando de reformas. É quase um submundo a maneira como esses presos são realmente acolhidos dentro do sistema penitenciário. Portanto, se não estão aplicando, e eu ouvi bem a colocação do deputado Kim, como sempre, muito bem colocado nos argumentos dele, mas, entretanto, esse fundo está precisando de uma operacionalização. Não é pra estar fazendo vinculação, não vai assegurar a execução, não. Então, até porque, como ele tem sido diminuído, meu caro presidente, meu caro relator, deputado Kim, esse percentual é muito elevado. 30% de tudo, ou seja, as necessidades... Primeiro, nós precisamos reforçar o fundo. Passa por aí. Segundo, uma vinculação de 30% de um fundo que está pequeno é outra colocação, assim, muito drástica, na minha maneira de ver. Até porque esses recursos são fundamentais, inclusive, pra crises não só do sistema penitenciário federal, mas lembre que esses recursos, muitas vezes, são destinados aos estados brasileiros pra que eles possam fazer as suas recuperações. Então, minha ponderação ao deputado Kim é de que, realmente, já que isso está sendo diminuído, eu interpreto que 30% é um percentual, assim, muito além da conta do que está vivenciando o sistema penitenciário brasileiro. Queria pedir ao deputado Kim que fizesse uma reflexão. Vamos ver se esse é o percentual mesmo. Vamos ver a regressão desse fundo. Podemos até questionar, recompor o fundo, né, voltar de 2,1 para 3, enfim, descobrir outras formas que possa assegurar, portanto, sobretudo, essa questão das viaturas penais. Porque capacitação, eu acho que ele tem que fazer ao governo. Agora, viaturas é uma contribuição realmente muito importante. Eu acho que esse pedido poderia ser também reavaliado nesse exato momento, até se for o caso, se não houver nenhuma forma de eu convencer o deputado Kim, que, pelo menos, a gente discutisse que percentual é esse. Eu acho que o objetivo, se é isso que eu entendi, dessa vinculação, eu chamaria de vinculação boa, positiva. Porque o que você está tentando garantir é que parte do fundo seja garantida em investimentos no sistema penal. Mauro Benevides fez, tentamos isso no arcabouço fiscal, que nós tivéssemos um percentual, um valor garantido para investimento. Porque, em geral, as mais vinculações, esse engessamento que a gente busca no orçamento, a gente, basicamente, congela e transforma em despesa obrigatória custeio. O que nós estamos aqui buscando é que esses fundos penais tenham uma parcela significativa, garantida, mínima de investimento. Então, a minha sugestão é que a gente acate essa proposta do deputado Kim e aí uma calibração desse percentual. Eu acho que é fruto dessa negociação e, quem sabe, até uma ampliação do escopo em garantir como investimento além da capacitação, viaturas, mas tem investimentos em tecnologia, outros investimentos que eu acho que são possíveis e, na minha opinião, foi a interpretação que fiz da garantia desse percentual no projeto de vossa excelência. Eu quero, presidente, agradecer as contribuições, dizer que concordo em grande parte. O objetivo é justamente esse, que a gente possa ter o mínimo que não vai ser comprometido, como o deputado Pedro Paulo colocou, com uma má vinculação. No caso, o autor, deputado Nicoletti, colocou para aquisição de material, de equipamento, de veículo especializado, de capacitação para a polícia penal, que é diferente do gasto obrigatório com folha de pagamento. Sou a favor da gente ampliar esse escopo para investimento, até em atendimento ao que disse o deputado Pedro Paulo e o deputado Mauro Benevides. E, se necessário for, acho que, se nós ampliamos o escopo do investimento, sequer seria necessário a diminuição do percentual de 30%. Mas, se for necessário para a gente fazer um acordo, pensar num percentual intermediário, também estou aberto para fazer isso. Então, qual que é a minha proposta objetiva? Salvo engano, o presidente me corrija se estiver errado. Ainda não houve vista deste relatório. A minha proposta de acordo seria, fosse retirado o pedido de retirada de pauta, que o governo pedisse vista nessa semana, eu me comprometo a acordar o relatório, com todas as contribuições que me forem enviadas, e a gente coloca em pauta novamente na semana que vem, queimado o período de prazo de vista. O autor, então, do requerimento de retirada de pauta, pode se manifestar. É, eu acho que está construindo uma solução importante. Acho bastante oportuna essa sugestão do deputado Kim, eu acato, considero muito oportuno o investimento em qualificação. A lei que define a aplicação dos recursos do FUNPEI, no seu artigo terceiro, estabelece 16 destinações possíveis para esses recursos. Por isso que eu estou achando muito elevado um percentual de 30% para uma única vinculação. Mas, acho boa a sugestão do Kim, a gente pode retirar o pedido de retirada de pauta em função de uma vista, para que o projeto volte na semana que vem. É mesmo porque nós estamos falando de 30% de quanto? Nós precisamos ter acesso a esse fundo? Eu vi aqui, presidente, são 400 milhões. Já teve melhor, né? Como o deputado Mauro colocou, foi bem desidratado, porque o fundo já chegou a ser bilionário. Então, vossa excelência, faz o pedido de vista? Não, não. Então fechou. Acordado. Fala, pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.